Oh 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 novinha vou te falar, então você se liga, sei o bagulho é putaria Rastabus, 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 rastabuseta na ponta da pica Rastabuseta na ponta da pica Tem novinha, tem novinha, tem novinha, tem novinha, tem novinha, tem novinha Rastabuseta na ponta da pica Relaxa a bucetinha, aquece a bucetinha Relaxa a bucetinha, aquece a bucetinha Vai na minha pica Pode vir safada da xereca, da xereca, da xereca, da xereca Da xereca do cantinho, do cantinho, do cantinho Vem safada, vai safada, vem safada, vai safada, vai safada, vai safada, vem safada, vai safada Vem de quatro piranha que o ponte que enlouquece É ímpar, é pá, é ímpar, é pá Se dá ímpar, tudo e chupa, se deu pra você me dá É ímpar, é pá, é ímpar, é pá Se dá ímpar, tudo e chupa, se deu pra você me dá Novinha, vou te falar Então você se liga Se o bagulho é putaria Rasta buceta na ponta da pica 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 Tem novinha, tem novinha, tem novinha Relaxa a bucetinha, aquece a bucetinha Relaxa a bucetinha, aquece a bucetinha Vai na minha pica Pode, pode vir safada da xereca Vem safada, vai safada Vem safada, vem safada Vem 24 piranha aqui e o bonde enlouquece Vem, vem de quatro piranha que o ponte te enlouquece É ímpar, é pá, é ímpar, é pá Se der ímpar, tu me chupa, se deu pra você me dar É ímpar, é pá, é ímpar, é pá Se der ímpar, tu me chupa, se deu pra você me dar Se der ímpar, tu me chupa, se deu pra você me dar